Mais de 1.700 alunos do Colégio Estadual Protássio Alves, em Porto Alegre, voltaram às aulas hoje, depois de três semanas a mais de férias forçadas. O atraso no calendário aconteceu em função dos estragos no prédio, causados pelo temporal que atingiu a capital no fim de janeiro. O Protássio Alves foi a última escola a retomar as atividades. Salas cheias e professores a todo vapor. Está atrasado, mas é assim que começa o ano letivo no Protássio Alves. A escola ainda se recupera do temporal que causou danos em boa parte do prédio, principalmente no telhado. Cenas que hoje já nem parecem verdade. Para os alunos, a hora agora é de recuperar o tempo perdido e torcer por um bom 2016. Espero que esse ano seja bom. Eu estou no terceiro, espero que seja legal e que o ano seja bom, produtivo. Mesmo com o atraso de diretor, a garante que as aulas devem terminar junto com as das outras escolas, no dia 23 de dezembro. A data foi estipulada pela Secretaria Estadual de Educação ainda no ano passado. Será tirado do recesso escolar dos alunos dois dias, eles teriam direito a sete, nós vamos fazer cinco. Os feriados prolongados não existirão no nosso calendário, nesse primeiro semestre. E os dias letivos estão garantidos para os alunos e dia 23 de dezembro nós terminamos. Em até 20 dias, a direção pretende finalizar os reparos do último andar do prédio, que ainda aguarda por pintura nas paredes e pela troca do piso. O espaço vai abrigar novas salas de aula com capacidade para até 300 alunos. A escadaria principal da escola, interditada em outubro do ano passado, também foi liberada.